E o vídeo de hoje tá bom demais hein pessoal, tá muito bacana mesmo, então já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e bora pro vídeo. E o calendário do Bolsa Família para este ano de 2021 já está disponível e as famílias já podem conferir as datas do saque de acordo com o número do NIS que é impresso no cartão do Bolsa Família. Então pessoal, é muito simples, basta você olhar o seu cartão do Bolsa Família e você pega o final do NIS, que é este número que aparece aí no seu vídeo. Uma vez olhando o final do seu número no cartão, você vai seguir este calendário que aparece aí no seu vídeo. É muito simples, vamos supor que o seu final do NIS seja 1, então você começa a receber 18 de janeiro, depois 11 de fevereiro, 18 de março e daí por diante né pessoal. Vamos supor que o seu final do NIS no cartão do Bolsa Família seja 2, então você começa a receber em 19 de janeiro, depois 12 de fevereiro e segue este calendário aqui. Então é muito simples, basta você olhar o final do seu NIS e ver quando que você recebe aí o pagamento do Bolsa Família 2021. Basta pausar o vídeo e dar uma olhada neste calendário. Então é isso pessoal, este é o calendário do Bolsa Família. Bom pessoal, muito obrigado por ter acompanhado este vídeo até aqui e até a próxima e que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Valeu!